Eu sinto até raiva e ódio de mim Passou a hora de dar o fim Nem lembro quantas vezes já falei Eu vou deixar você Em meio a tudo eu te escolhi Sem precisar eu quis dividir Minha vida, meu mundo com você E agora te dizer Eu vou deixar você Hoje briga por tudo e por nada Como você mudou Imagina demais ver coisa onde não tem Sabe o mal que me faz, digo pro nosso bem Esse amor doente não tem solução Mente pra sua mente e pro seu coração Quando começamos eu levava fé Hoje leva a gente a se encontrar o maré Tudo que viveu foi tudo que perdeu Esse amor que destruiu e era seu Se estava escrito para ser feliz Se apagou no vento foi escrito agir Se apagou no vento foi escrito agir Acabou